Com a aprovação de 11 novas operações em 2015, o Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, atingiu a marca de 80 projetos apoiados, no valor total de R$ 1,2 bilhão. O apoio abrange sistemas de monitoramento e controle do desmatamento, desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis, projetos de ordenamento territorial e de desenvolvimento científico e tecnológico.